Música Está no ar mais uma edição da Agenda Cultural LFTV Aqui você encontra as dicas dos melhores eventos que acontecem durante o fim de semana Como nesta sexta-feira o cantor Dão Valente que se apresenta no Blitz Music Bar Você é claro, não vai perder né? Música E ao Armazém Hall, nesta sexta, traz o evento Samba e Pagode Com shows de Rodriguinho e Parangolé Que hit é esse meu filho? Estourou de novo Já na coxa acústica do TCA, o cantor Fagner apresenta os seus grandes sucessos Em comemoração aos 70 anos de carreira Morrem os meus dedos longos Em versos tristes Já no sábado, o Festival da Primavera recebe no Porto Salvador Os shows das bandas do forró do Tico e do cantor Daniel Vieira E você é claro, não vai perder a partir das 19 horas, hein? E pra quem procura uma programação mais clean, nesse sábado a banda Geleia Solar Se apresenta em mais uma edição do Januman, no Museu de Arte Moderna, a partir das 18 horas Além disso, você encontra no nosso site todas as quintas-feiras A lista com as estreias da semana nas telonas de Salvador E outras notícias também Nos acompanhe, além disso, nas redes sociais Excelente fim de semana pra você e eu vou ficando por aqui Até a próxima! Tchau, tchau!